Os ensaios pré-carnaval agitam o Salvador. Ramon Ferraz, mostra pra gente o Esquenta da Folia? É a primeira vez do argentino Ezequiel no show do Holodum. Tô aqui realizando um sonho. Há 10 anos tenho um grupo de percussão. Samba, reggae, argentino. Há 23 anos, o verão dessa família espanhola é em Salvador. Vendo na Europa para passar o verão aqui na Bahia, a melhor terra do mundo, Brasil. A estimativa é que mais de 3 milhões de turistas visitem a cidade neste verão, superando em 16% o patamar pré-pandemia. O setor deve movimentar 5 bilhões de reais na estação. Um dos sinais de que a capital baiana já está bastante movimentada são os grandes públicos nos ensaios de verão. Shows que fazem o Esquenta pro Carnaval. Todos os dias o aquecimento pra folia vai até de madrugada. Uma das festas mais tradicionais, a melhor segunda-feira do mundo, é comandada por chão de harmonia. Uma das edições do evento atraiu mais de 30 mil pessoas. Confesso que dobrou, quase triplicou as minhas expectativas. O pagode baiano e o axé são os carros-chefe. Mas também tem espaço pro sertanejo, pro funk, pro pagode paulista e pra música eletrônica. O público aqui tem uma vibração assim que é única, tipo do início ao final do show, dança muito assim, sabe? Festa pra todo tipo de gosto e de bolso também. Os preços variam entre 60 e 400 reais. É inexplicável. Muito, muito grande, mas acho que isso aqui é maior ainda. Por mim, podia ser todo dia mesmo, até o final do ano.